Dia 17 de Copa começando por aqui, hoje dia das últimas duas oitavas de final, jogo entre Espanha e Marrocos, jogo também de Portugal contra a Suíça. Tô aqui com a minha camisa do Vitória de Setúbal para representar Portugal. Vou na porta dos dois estádios, vamos ver como que tá o clima, como que a galera tá, se eles estão animados e vamos ver como vai ser esse dia 17 de Copa do Mundo. Cheguei aqui no estádio Marrocos e Espanha, vai começar daqui a pouco, obviamente todo mundo de vermelho né, cor dos dois é vermelha, mas tem muito marroquino, por enquanto até então, muito mais marroquino e os caras normalmente são animados, vamos procurar onde é que tá a animação aqui. O estádio tá ali, por um acaso é um dos estádios que eu não fui na Copa, mas depois desse ponto aqui só passa com ingresso, tem muito policiamento, tem até cavalaria, não sei se eles estão esperando aí alguma, sei lá, tentativa de louco dos marroquinos, mas tá reforçado aqui. Muito marroquino aqui não param de chegar, tem muitos, muitos, nada de muita muroca, de torcida e nada, mas tem muito marroquino chegando, pouquíssimos espanhóis, a gente segue aqui, vamos ver se vai ter alguma novidade. Uma muvuca aqui, é uma entrada muito pequena pra muita gente, tá tudo muvucado, tá uma doideira, tá uma doideira. Muita polícia, é o jogo mais caótico que eu vim até o momento, já fui em 11 jogos, várias portas desse estádio, mas esse aqui por enquanto é o mais caótico, não sei se é por causa do estádio, não tinha vindo nesse estádio ainda, mas tá bem caótico aqui. 5h59, faltou um minuto pro jogo começar, olha a muvuca aqui na porta, bem muvucado, muita gente sem ingressos, que tão com ingressos agora não conseguem passar. Galera, arrumou uma forma de ver o jogo aqui, colocou no celular, se liga. Galera, assiste o jogo aqui, a muvuca tá ali pra entrar. Eles tão louco pra empurrar a galera pro lado de lá, que tem um telão, não rola o jogo nesse telão aqui, a galera tá assistindo no celularzinho e tem mó muvuca. Tão falando, vai pra lá que lá tem telão, mas a galera não quer sair daqui, acha que vai rolar uma oportunidade de entrar, que eu acho quase impossível e tá todo mundo aqui, juntinho, aglomerado. E aí, ó, meu povo desesperado, querendo que o povo saia daqui da porta. O negócio começou a ficar, mas é mais sininho, tá aqui, ó. Tá vindo o cavalo, eita, eita. Aí, ó, aí, ó. Tá doideira. Tá empurrando geral, tá empurrando geral. Dá pra ver ali, ó, quanto tem de polícia, tudo policial, tem o reforço chamado agora, de gostar uma loucura aqui na porta. Tem uma multidão aqui de policiais, cavalaria atrás, galera não sai de jeito nenhum, todo mundo tá falando que tem um telão ali pra frente e ninguém sai, tá a galera assistindo pelo celular. Que doideira, é o jogo mais tenso que eu vim da Copa do Mundo. Hora de deixar essa muvuca pra lá, eu ainda vou tentar ir na missão de ir pro jogo de Portugal, que é lá no Luceio. Lá é um estádio muito maior, e eu acho que não vai ter essa muvuca toda, mas bora lá conferir. Se eu passar pelo telão aqui ainda, eu mostro pra vocês. Achei o telão aqui perto do estádio, se liga a muvuca. Só tem marroquino, tá a gritaria. O negócio tá animado, tá animado. Bem no estádio aqui tem aquele transporte estádio pra estádio, vou sair daqui, vou pegar o ônibus direto lá pro Luceio. E vamos chegar bem antes pra ver o clima lá do jogo de Portugal. Chegamos aqui no Luceio, daqui a pouco o jogo decisivo entre Portugal e Suíça. Já estou aqui nos arredores, vamos ver se vai rolar alguma muvuca dos portugueses. Tô aqui com a minha camisa do Vitória pra representar Portugal aí. Vamos que vamos, não tem ingresso pra esse jogo também. Tô dando até uns atualizar no site aqui. Se aparecer um categoria 3 que é baratinho, a gente cai pra dentro. Se não a gente fica aqui e curte a atmosfera de fora. Vamos ver se vai ter atmosfera. Olha, cheguei aqui na porta. Meus amigos de saldo, olha, eles me presentearam. Eu tava aqui na porta, eles tinham ingresso sobrando, falaram pra eu ir com eles. E a gente tá num VIP, tô muito feliz. Eu vou assistir o jogo de Portugal, muito, muito feliz mesmo. Vamos lá ver como é que é esse VIP. Muito, muito da hora, tô muito feliz, tenho muita sorte. Portugal 1x0, Portugal 1x0, que golaço, que golaço, meu amigo, que golaço. E golaço, meu parceiro, 5x1, com a golaço, com a golaço. 6x1, cara, que amassa nessa Suíça, hein? O Brasil custou pra ganhar de 1x0. Fiz de jogo a pito final, 6x1, Portugal, nas barcas de final contra o Marrocos. Sensacional a experiência. Eu fui com eles andando aqui até onde que eles foram pegar um táxi. Agora eu tenho que até andar um pouco lá pra pegar o meu ônibus de volta, mas... Que experiência incrível. Pessoas bondosas, né, cara? Não pelo fato de eles terem me dado. Ele me viu, basicamente, ali na porta. Ele falou, pô, você sabe alguém que tá comprando um ticket, né? Eu falei, ah, eu tô tentando aqui, né? Mas tá difícil dele. Ah, eu tenho um aqui. Quanto que você vai pagar? Eu falei, vou ser honesto. Eu não tenho dinheiro pra comprar nem categoria 1, nem categoria 2, né? Eu só tenho categoria 3. Aí ele falou, quanto que custa categoria 3? Eu falei, 350 prata daqui, né? Que é uns 500 reais. Aí ele chegou e falou, pô, vamos entrar comigo e depois você me dá o dinheiro. Eu falei, ah, eu não tenho dinheiro aqui. Ele falou, não, depois você saca, não se preocupa com isso. Aí ele começou a andar. E aí eu fui conversando com ele, falei umas palavras em árabe que eu sei. Ele falou, não, não, cara. Isso aqui não precisa me dar nada, não. É um presente nosso pra você. Aí já entramos na fila, escaneamos, entrei, fiquei do lado deles. E é isso. Agora é ir ali pra casa e vamos descansar. Que amanhã tem o primeiro dia ali sem copa. Vamos dar uma organizada em tudo. E é isso aí, pessoal. Já segue o canal. Hoje o dia foi animal. Conseguimos ver muita coisa interessante. E conto com a ajuda de todos vocês pra indicar um amigo, pra seguir, deixar o like. E tamo junto. Até amanhã. E vamos ver o que a gente vai fazer amanhã. Valeu!